Losartana, para que serve? Como age no corpo? Causa câncer? Causa impotência? Esse vídeo é um resumo geral sobre a Losartana, que é uma medicação muito consumida, uma das mais consumidas no Brasil e no mundo. E se você utiliza a Losartana, vai te ajudar bastante. Se você conhece alguém que utiliza a Losartana, manda esse vídeo para essa pessoa que ela também vai gostar de saber do que eu vou falar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. A Losartana é uma medicação utilizada para a hipertensão arterial, que é a pressão alta. A hipertensão arterial é uma doença que é um dos principais fatores de risco para as doenças cardio e cérebro vasculares. Significa que se você tem a pressão alta, você deve controlar sua pressão. Se você não controlar sua pressão, você vai aumentar o seu risco de ter infarto e AVC. Cabe lembrar que o infarto é a principal causa de morte no mundo atualmente, mata mais do que qualquer outra doença. E o AVC é a segunda causa de morte. Por isso, se você não cuidar da sua pressão, você vai morrer mais cedo. Isso é certeza. Não significa que você pode morrer mais cedo. Significa que você vai morrer mais cedo, vai reduzir o seu tempo de vida. Por outro lado, a hipertensão arterial não provoca apenas o infarto e o AVC. Pode provocar, por exemplo, a demência, que é a demência vascular, que é uma das principais causas de perda de lucidez. Pode provocar também a insuficiência cardíaca, que é uma causa importante de morte. Pode provocar a doença renal crônica, que leva os pacientes à necessidade da hemodiálise. Provoca aí, por sua vez, uma grande perda na qualidade de vida dos pacientes. Imagina, você mora na cidade de São Paulo e você quer viajar para a cidade de Goiânia. E aí você tem que, antes, procurar saber onde é que tem uma clínica lá em Goiânia para você fazer a hemodiálise durante o seu trajeto. Ou você quer trabalhar mais duas ou três vezes por semana, você tem que parar sua rotina para ir lá na clínica de hemodiálise, passar duas, quatro horas com a hemodiálise lá fazendo o seu papel. Então, provoca uma grande perda na qualidade de vida dos pacientes. É uma doença muito importante. Além disso, a doença renal crônica aumenta muito o risco de infarto de AVC, o risco cardiovascular dos pacientes. O aumento descontrolado da pressão arterial, sem controle, a hipertensão arterial, também pode levar à isquemia crítica de membros inferiores, que é uma doença que pode levar a amputações. Não é apenas o diabetes que pode fazer isso, a hipertensão também pode fazer. Pode levar à cegueira. Existe a retinopatia hipertensiva, que é uma das causas principais aí de cegueira no mundo. E também a isquemia mesentérica, que é como se fosse um infarto do intestino e pode levar o paciente à morte, dependendo da área que for acometida. Então, se você tem pressão alta, você tem que controlar a sua pressão. E a maneira mais eficaz, contundente, mais rápida de você controlar a sua pressão e se livrar desses problemas, é você tomar remédio para a pressão. Aí você toma medicações, essas medicações vão baixar a sua pressão, deixar ela ali no limite de segurança, e aí você está livre dessas complicações. Só que você vai precisar do remédio. Se você parar de tomar o remédio, a pressão vai subir de volta e essas complicações vão começar a te atormentar novamente. Então, você não vai poder parar de usar as medicações da pressão. Se você precisa delas, você tem que usar. Por outro lado, hoje em dia já se sabe que existe uma relação muito grande entre sobrepeso e obesidade e a hipertensão arterial. Existem vários vídeos aqui no meu canal que eu explico isso, mas existe, para você saber aqui rapidamente, a produção de uma substância chamada angiotensina 2, através do tecido gorduroso, e que se você emagrecer, você reduz a produção dessa angiotensina 2, principalmente se você queimar sua barriguinha alta, e isso faz com que sua pressão tenda a reduzir e você passa a não precisar tanto das medicações, ou às vezes até se livra completamente dos remédios. Eu já tive vários pacientes que ficaram curados da hipertensão pelo emagrecimento. Um outro caminho também que pode estar envolvido são os sintomas de ansiedade. Existem pessoas que têm a chamada ansiedade cardíaca, que é a ansiedade relacionada à noradrenalina, que é um neuromônio produzido lá no hipotálamo e que faz com que a pressão do sangue aumente. E aí, se você trata a ansiedade, o paciente fica mais calmo, a pressão controla, e aí você não precisa também de tantas medicações para hipertensão, ou às vezes pode até ser o suficiente para você se livrar dos remédios. Enquanto você não emagrece, enquanto você não cuida da sua ansiedade, toma o remédio da pressão. Não vale você dizer assim, não doutor, não quero remédio da pressão não, porque eu vou emagrecer, eu vou cuidar da minha ansiedade, vai dar tudo certo. Não, isso não pode fazer isso, porque o emagrecimento é um processo de longo prazo. Demora seis meses, um ano, dois anos para você emagrecer. Controlar a ansiedade também é algo que muitas vezes é instável, às vezes você controla, às vezes você não controla, às vezes simplesmente você passou por uma contrariedade ali e não deu, aí você tem que tomar o remédio. Então, se você está com a pressão alta, não pode ficar. Se ficar, você vai ter as complicações que eu lhe falei. E a losartana é uma medicação muito importante, utilizada no Brasil amplamente, inclusive fornecida gratuitamente pelo SUS e os pacientes que não têm condição financeira utilizam. Minha mãe, inclusive, utiliza a losartana. Ela tem condições de escolher a medicação que ela quiser, mas a medicação que ela se deu melhor foi a losartana. Então, agora que você já sabe que a losartana serve para tratar a pressão arterial alta e que, se você não tratar a sua pressão alta, você vai ter problemas. Eu vou te explicar agora como a losartana age no corpo, vou te dizer se ela provoca câncer e também vou te falar sobre impotência sexual e o uso da losartana. Lápis e papel na mão aí para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se você tem pressão alta, saiba que existe uma relação direta entre a hipertensão, que é a pressão alta, e o sobrepeso ou a obesidade. Se você está acima do peso ou se você tem aquela barriguinha do chope ou da menopausa, mesmo tendo os braços ou as pernas finas, sendo magro ou magra no rosto, você precisa queimar gordura e você só consegue queimar gordura executando a técnica do emagrecimento. Você precisa emagrecer, que é o caminho mais eficaz, não farmacológico, ou seja, não medicamentoso, para você controlar a sua pressão arterial. Inclusive, muitos pacientes deixam de ser hipertensos quando emagrecem. Então, é uma grande oportunidade para você ter uma saúde melhor e reduzir a quantidade de medicações que você utiliza ou até deixar de precisar utilizar. Então, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E para te ajudar com esse processo, eu gravei uma aula especial que você pode assistir através do link aqui na descrição desse vídeo. É uma aula sobre instintos, emoções e o emagrecimento. Ou, se você preferir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento. E eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. A losartana age através do bloqueio dos receptores da angiotensina 2. Lembra da angiotensina 2, que é aquela substância produzida pelo tecido gorduroso e que faz a pressão subir? Pois é. A losartana bloqueia os receptores onde a angiotensina 2 vai agir. Então, de uma forma indireta, é como se ela impedisse a ação da angiotensina 2. Ela não age contra a substância, mas ela age nos receptores. E dessa forma, a pressão reduz. Tem um sistema um pouco complexo de explicar agora, até porque não é o objetivo desse vídeo, mas que se chama renina angiotensina aldosterona, que é justamente um sistema que faz a pressão do sangue subir quando esse sistema está mais ativado. E o uso da losartana bloqueia esse sistema através do bloqueio dos receptores da angiotensina 2, como eu expliquei. Com relação a câncer, causa câncer, de onde vem essa história? Losartana não causa câncer. Saiba disso. Não tem nada a ver você bloquear os receptores da angiotensina 2 com o câncer, com a formação de tumores no corpo. Existe um complexo mecanismo que faz as pessoas desenvolverem câncer. Depois eu vou fazer uma playlist aqui sobre câncer para explicar muito para vocês sobre isso. Mas o que você precisa saber é que essa história de losartana causar câncer surgiu a partir de um recall que foi feito de um fabricante de losartana genérica que identificou impurezas nos comprimidos, foi uma falha de produção e que essas impurezas eventualmente poderiam ser cancerígenas. E aí o fabricante teve a honestidade de colocar através da mídia, da imprensa, mensagens informando as pessoas que determinados lotes estavam contaminados e que eles deveriam devolver esses comprimidos para receberem outros comprimidos de outros lotes que não tinham as impurezas. Ou seja, isso foi uma boa atitude da indústria farmacêutica que pensou na proteção dos pacientes. Percebi, descobri aqui que esses produtos que eu fiz estavam ruins, estavam contaminados. Então vou avisar para as pessoas não tomarem, não toma pessoal. Devolve esses comprimidos e toma aqui comprimidos que não estão contaminados. Só que aí vem aquela história dos boatos, das histórias que são distorcidas muitas vezes. E aí criou essa lenda da internet de que a losartana provoca câncer, mas não provoca. Não existe relação entre a losartana e a gênese, a formação de tumores de câncer no corpo. E com relação à impotência, o que é que acontece? A impotência sexual é uma doença que gera uma grande perda de qualidade de vida para os homens. Eu sempre brinco dizendo assim, o homem não tem medo do infarto, mas tem medo da impotência. E a impotência vem a partir da perda da qualidade dos vasos sanguíneos penianos. Então se você tem, por exemplo, pressão alta, da mesma forma que você desenvolve a demência, porque os seus vasos sanguíneos do cérebro ficam ruins, a insuficiência cardíaca, porque os vasos sanguíneos do coração ficam ruins, ou a doença arterial oclusiva periférica de membros inferiores, ou a doença isquêmica mesentérica do intestino, você pode também desenvolver a disfunção erétil, porque os vasos sanguíneos do pênis são agredidos pela pressão alta. Então é o contrário. A losartana, ela faz com que você tenha uma potência sexual por mais tempo ao longo da sua vida. Ela protege o seu pênis e a sua função erétil de você ter perda de funcionamento. É bom para isso. Ajuda. Um dos pontos importantes na prevenção da disfunção erétil é você cuidar da pressão arterial, você controlar a sua pressão arterial. E de onde vem essa história de que a losartana provoca impotência? Essa história vem porque a hipotensão arterial, que é a pressão baixa demais, pode eventualmente trazer sintomas, como por exemplo, tonturas, que é a tontura ortostática. Você está sentado, quando levanta, vem a tontura. Ou você está deitado, quando levanta, vem a tontura. Então esses sintomas de pressão baixa podem acontecer com pessoas que estão tomando remédio para a pressão arterial. E aí essas pessoas precisam reduzir a dose da medicação. Conversar com o médico dizendo estou com sintomas e aí o médico vai lá e reduz a dose do remédio. Isso é um manejo normal. Então se você, por exemplo, emagrecer, sua pressão vai tender a abaixar. Se você toma remédio para a pressão, você vai tender a ter sintomas. Eu, quando eu emagreci, minha pressão chegou a ficar 8 por 5. Ficou bem baixa. Eu fiquei com sintomas, fiquei tonto. Aí precisei começar a comer um pouquinho mais de sal, porque eu não tenho pressão alta, nunca tive. E eu nunca tomei remédio para pressão alta. Então minha pressão ficou baixa demais porque eu emagreci. Então se acontecer isso com você, você vai ter uma tendência de precisar menos de remédio da pressão. E aí se o remédio estiver numa dose mais alta e você estiver baixando sua pressão, essa pressão baixa pode interferir na sua potência. Não é o remédio, é a pressão baixa. E aí você precisa reduzir a dose do remédio. Você não precisa parar de tomar, porque se você parar de tomar, vai agredir seus vasos sanguíneos e aí você vai ter a disfunção erétil estabelecida, ou seja, a que não melhora mais. Essa da pressão baixa, não. Quando você reduz a dose do remédio, sua pressão fica ali em níveis aceitáveis, né, controlados e que não te geram sintomas, você volta a ter sua potência normalmente. Então nada de suspender a losartana por conta própria. Se você percebeu que sua potência diminuiu, aí você fala para o seu médico, vai lá, ele vai medir sua pressão ou ele pode fazer exames de aferição da pressão fora do consultório, como o MAPA ou MRPA, por exemplo, e vai constatar que sua pressão está mais controlada do que deveria e ele vai reduzir a dose da losartana e aí você vai reverter esse sintoma. Mas se você parar de tomar a losartana e sua pressão ficar alta, aí vai agredir seus vasos sanguíneos e vai ser ruim para sua potência, tá bom? Então essa é a questão com a impotência sexual. Nada de suspender a medicação. E lembrando, não custa lembrar que o emagrecimento, o controle da ansiedade são fundamentais para você controlar a sua pressão arterial sem precisar de remédios. Você pode inclusive reduzir a dose das suas medicações aos poucos até suspender. Você não, seu médico, né, vai te orientar com relação a isso. Mas se você emagrecer, vai ajudar muito. Eu já vi isso diversas vezes acontecerem. Acontece isso com meus pacientes. O tempo todo o paciente chega para mim, pertenço, acabou de acontecer com um senhor de 80 e poucos anos que emagreceu através de dieta. Ele era magro já, ele tinha os braços e as pernas finas, mas tinha aquela barriguinha, aquela barriguinha do chope. E aí ele mudou a alimentação dele, emagreceu, queimou boa parte dessa barriguinha e a pressão dele normalizou. A gente suspendeu as medicações da pressão e ele ficou sem remédio para a pressão. Isso acontece o tempo todo. Outro ponto importante é você dormir bem, você estar com suas emoções sob controle, vai te ajudar bastante a se livrar dos remédios da pressão. Então é isso. Se você está com a pressão alta, talvez você esteja acima do peso ou talvez você tenha aquela barriguinha alta. Se é o seu caso, você precisa desenvolver a técnica do emagrecimento, precisa perder peso ou simplesmente queimar a sua barriguinha do chope. Então, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.